Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conhecer uma peça chamada Carre Ritmique. O título é em francês e a tradução em português é quadrado rítmico. Essa peça foi composta por Brian Dennis, um compositor inglês que nasceu em 1941 e faleceu em 1998, portanto um compositor contemporâneo do século XX. Originalmente é uma peça composta para instrumentos de percussão e deveria ser executada em cânone, mas para poder mostrar para vocês melhor os elementos da peça, analisar ela de uma maneira um pouquinho melhor, eu vou fazer uma parte de cada vez. Vou compartilhar aqui a tela para vocês verem como foi escrita essa partitura. Então na primeira parte nós temos aqui essa configuração que é muito parecida com o que a gente tem na terceira parte, seria apenas uma escrita espelhada. Na segunda parte os desenhos sugerem para gente uma coisa um pouco diferente, um pouco mais contrastante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor a primeira parte. Todos os quadrados, eles estão subdivididos em quadrados menores. Alguns quadrados estão vazios, sem nada escritos, nós vamos considerar que esses quadrados serão pausas, não vamos ter nenhum som nesses quadrados vazios. Onde a gente tiver a bolinha preta, nós vamos ter o som do tambor. Onde estiver escrito o número 2, nós vamos ter o apito. E onde a gente tiver o número 3, vamos ter o chocado. Tá certo? Eu vou considerar aqui essa direção. Vou fazer da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então primeiro essa linha inteira, depois a outra linha inteira e assim sucessivamente. Tá bom? Vou considerar esse andamento aqui. Veja só. Tchau, tchau. Essa foi a nossa primeira parte. Agora vamos dar uma olhadinha na parte do meio, no segundo quadrado. Vejam só. Continua aparecendo o pontinho preto, porém aqui ele inseriu uma sequência de linhas pontilhadas que sugere um contraste em relação ao que veio antes, porque as figuras de antes elas duravam apenas uma pulsação. Isso sugere que ele está querendo que a gente faça um som mais longo, mais contínuo. E para fazer esse som, eu vou usar a minha flauta de ângulo. Certo? Vamos ver então como que vai ficar. O ponto preto continua sendo o tambor. Então vamos lá as nossas quatro pulsações iniciais. Vamos lá as quatro pulsações. Vamos lá as quatro pulsações. Vamos lá. Tchau, tchau. E agora, terminando aqui, a terceira parte, que é muito semelhante à primeira parte, ele apenas faz uma escrita espelhada, mas eu quero usar outras fontes sonoras. Então, em vez de usar aqui os meus instrumentos, eu vou usar coisas que vocês podem ter em casa. Então, a bolinha preta vai ser uma panela, vou usar uma colher de pau, uma baqueta. O número dois vai ser esse copo plástico, que eu peguei uma bexiga, cortei a pontinha e encaixei aqui na boca do copo. Aí, a gente vai riscando e vai fazendo esse sol. E o número três vai ser esse vidrinho que eu coloquei, vários preguinhos dentro. A tampa dele é de metal, então eu vou usar assim para conseguir mais som. Vamos ver, então, como vai ficar o nosso encerramento, a nossa terceira parte dos quadrados rítmicos. Vou fazer as quatro pulsações. Então, vamos lá. Tchau. E assim terminam os nossos quadrados rítmicos. E aí, gostaram? Viram só que interessante? Várias maneiras de se fazer música e de se escrever música. Bom, essa foi a minha dica. E você pode usar outros objetos que você tem em casa. Você pode chamar outras pessoas para executarem os quadrados rítmicos junto com você. Você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Enfim, são várias as possibilidades de imaginação e de criatividade, tá bom? Um beijo para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau!